Antes de começar o vídeo tem um recadinho muito importante pra dar pra você que é fã da série do Zap Eu tô lançando agora mais um livro do Zap e esse livro tá incrível Se você é fã da série com certeza você já se perguntou de onde que o Zap veio Pois é, nesse livro O Mundo em Ruínas eu mostro um pouquinho de onde que o Zap veio Na verdade todo esse livro se passa no mundo do Zap É muito legal a minha história onde eu tô preso no mundo dele tentando o tempo inteiro fugir de lá e voltar pra minha dimensão O livro tá na pré-venda e comprando o livro na pré-venda você ganha um brinde incrível que é o portal pra dimensão do Zap Então galera, pra garantir o livro na pré-venda já clica no link na descrição porque vocês não podem perder E esse livro tá incrível E se eu falar pra vocês que a gente vai pra praia Tô achando que pode ter sido alguma armadilha do Zap porque não tinha nada, era só areia Que bom que você veio Te espero amanhã, no mesmo lugar marcado Agora, leve seus amigos Parece que eu vou acabar aí, né? Preciso dessa carro dourada de todo jeito Então galera, que nem eu falei pra vocês ontem Eu fui no local e não tinha nada Mas eu recebi um e-mail falando que a pessoa que mandou e-mail viu que eu fui até o local E mandou a gente voltar lá hoje Só que dessa vez com todos os meus amigos E galera, vocês já curtiram ontem uma praia, então eu acho que hoje vocês podem ir comigo lá no local Mas faltou curtir com você a praia Mas a gente pode curtir se a gente conseguir a carta dourada A gente prometeu pra ele E outra coisa, a gente acaba logo com isso hoje e aí a gente vai curtir os outros dias Então se a gente achar a carta dourada, você promete que a gente vai curtir a praia depois? Nossa, eu prometo que a gente pode ficar o resto do dia no mar todinho Eu só quero a carta dourada Gente, planta, você não acha que você tá confiando demais nesses recadinhos que você tá recebendo, não? Me responde uma coisa, por que a gente viria simplesmente pra Bahia se a gente não tivesse confiado? Pra curtir uma praia Exatamente O foco do TAC é a carta dourada, o foco do TAC é resolver esse mistério do ZAP logo Ou é o ZAP fazendo gracinha com a gente ou é realmente uma pessoa que me ajudar Mas eu tenho a impressão que é uma pessoa que me ajudar porque o ZAP não faz esse tipo de coisa E outra, o ZAP também ficou lá pra BH, o ZAP tá longe, o ZAP tá bem distante E aqui, onde que é esse local aí que você tá falando aí? Ai, eu sabia que a gente tem que estar junto É na praia também Mas calma, calma, calma Não, mas a gente tá indo pra um lugar específico da praia É relativamente longe e o nosso objetivo, vocês sabem qual que é Eu vou passar protetor, eu já vou passar protetor Eu também, e eu vou pegar pra você passar também Eu vou pegar a prancha também Ai, galera, eu acho que os meus amigos não estão entendendo a magnitude do perigo Mas se Deus quiser, o e-mail não vai ser uma pegadinha E a gente vai conseguir resolver isso tudo hoje Mas protege do sol que hoje é dia de praia Não gosto muito de protetor não, mas pra não queimar, vambora Passar um protetorzinho aqui Praia, level eu Eu vou nadar Vamos para a praia Foco agora, por favor, que a gente não tá indo brincar Não, sim, a gente vai achar a carta dourada A praia que estava a localização não é a mesma praia de turista Então é um pouco mais longe A gente tem que seguir reto aqui Lá na frente a gente vira à direita E a gente tem que passar por uma ponte E é mais ou menos uma hora a pé Mas é só a gente focar Não, mas a gente tá indo com um objetivo, galera É só a gente focar, a gente vai chegar Mas não é perigoso, não? Eu não sei, Aninha Mas essa pessoa quer ajudar a gente Porque ela quer que a gente vá pra um lugar que é uma hora a pé Quando o Lu bate na porta e fala assim Tudo bem, eu tenho todos os seus dolorosos ouvintes Mas manda por correio, tá? Escuta uma coisa, eu fui lá ontem sozinho A gente tá em quatro Se tinha que dar alguma coisa errada Era pra ter dado ontem Não é onde que a gente tá em grupo Só vamos que a gente tem que chegar lá rápido Então vamos lá Agora é só caminhar um pouco Nessa direção aqui Que a gente vai chegar no mesmo local Que eu cheguei ontem É debaixo de um coqueiro, se eu não me engano Então... Debaixo de um coqueiro? Debaixo de um coqueiro Mas é um coqueiro específico também Você lembra de uma noção sobre o coqueiro? Eu sei, eu vim aqui ontem Aqui ó, é aqui ó, coqueiro aqui ó Renaldo, falta quanto tempo mano? Eu acho que uns 10 minutos caminhando a gente chega E agora? A gente já chegou? Não, não tô aguentando mais velho Me carrega, me carrega velho Pô gente, calma velho, foco A gente já tá na praia A gente carrega um pouco Você vem carrega um pouco A gente nem pôde entrar no mar Vambora Pronto, agora é a minha vez É aqui É aqui mesmo? É aqui mesmo? Ué, então eu acho que cadê eu Mas não tem nada de especial Eu não tô vendo nada aqui não Realmente Chegamos Foi bem aqui O local que a coordenada tava indicando Abaixo dessa Árvore Só que Quando você chegou tava desse jeito Não tinha ninguém Ninguém Ah, mentira que a gente vai tomar um bolo Vamos esperar um pouco Porque Que nem eu recebi no e-mail Falou, ó Volte amanhã Só que leve os amigos Então A gente acabou de chegar Às vezes o cara deve estar esperando ainda Vamos esperar um pouquinho Que às vezes daqui a pouco chega alguém Bem, não é possível Que eu fui enganado mais uma vez Espera aí 7, 2, 3, 4, 5 Gente 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 Eu encontrei pegadas Pegadas? Pegadas? A gente tá numa praia Não, gente Não é de qualquer pessoa Pera, pera, pera Você não falou que era deserto na praia? Mas é Mas às vezes aparecem as pessoas andando aqui caminhando Sei lá Vamos ver a pegada Nossa, a pessoa andava assim, ó Que que é isso, mano? Olha como a pessoa tava andando Que isso? Gente Olha isso Olha isso Isso aí é um desenho de criança na areia Não é desenho de criança As crianças não vêm praia deserta Não, mas isso aqui é só desenho de duas setas Isso não significa nada Eu acho que a gente foi enganado A gente tem que procurar em outro lugar Eu acho que é pra ficar aqui no meio Assim Faz um sinal Assim, ó É, tipo Tamo aqui Ei, ei Ô Calma, calma, calma aí Dá um passo pra trás Passo pra trás? Isso É pra gritar daqui, então Não, não Não, não é isso E se essa seta estiver indicando que tem alguma coisa embaixo da areia? Tá, então vamos cavar Ô, Breno Você viaja demais, velho Calma, não tem outra alternativa Não faz sentido ter setas aqui Vai ter Peraí, peraí, peraí Aí Peraí, calma, calma Que isso? Ai, meu Deus do céu Vá pro local onde tem dunas Será que realmente Essa seta que eu tô achando que é uma seta de criança É uma pista da pessoa que tá mandando esses e-mails pra gente? Vamos procurar dunas de areia agora Não importa pra onde eu olho, eu não vejo nada de duna aqui Eu te falei Eu te falei, aqui não tem duna A gente tá indo pra um lugar onde nem areia tem, gente Calma, eu acho que a gente pode pegar o carro Porque com o carro a gente ia conseguir rodar melhor aqui a região Isso eu apoio, eu acho inteligente Não, ar-condicionado, ar-condicionado Porque esse sol não tô aumentando mais A gente pelo menos achou uma pista Se a gente continuar assim e achar algum lugar com dunas Pode ser que a gente consiga desvendar esse mistério E conseguir essa carga dourada Hoje ainda Ai, vamos ver se a gente achar algum lugar com duna aqui Estou andando aqui com o carro já há alguns minutos E eu achei algo que pode ser mais areia aqui Não sei se chega a ser dunas de areia Mas a gente pode estar no caminho certo Isso aqui já são dunas Vamos acabar logo com isso Eu acho que talvez isso aqui é o mais próximo a dunas Que a gente pode ver, né Eu acho que isso tá mais próximo de um vulcão com a lava quente Sabe por que isso aqui é dunas? Porque eu aprendi na escola que onde tem dunas A temperatura ao redor é maior Cara, mas isso aqui tá muito quente mesmo Exatamente Gente, tá, mas qual que vai ser a estratégia? A gente vai se dividir pra procurar mais lugares? Eu acho que é uma boa ideia Vamos nos separar em duplas Gui e Brenner, vamos pra cá Eu e você, vamos pra cá pra ver se a gente encontra alguma pista Porque a gente supostamente tá onde tem duna de areia Igual a primeira pista falava Então já vamos, velho Qualquer coisa gritem Tá bom Cara, nessa areia eu acho que o melhor é andar sem chinelo pra gente poder ir mais... Mano, mas a areia tá muito quente Ai, 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 que quente Eu não consigo procurar Eu não consigo Por que você não me avisou antes então? Começa a afundar meu pé na areia A areia tá quente Tá, foco, foco Foi mal Pera, o que é aquilo ali, ó? É um buraco? Alguma obra ali Ah, mas vai que tem alguma coisa ali Mas manda procurar onde tem duna Aqui nesse buraco só tem... O buraco tá na duna Só tem um cano, olha aqui, é só um cano gigante Não tem nada Verdade Tá, vamos puxar pra procurar Lá a gente tem que procurar onde tem areia Que é onde falou no primeiro lugar que a gente encontra Na primeira pista Não é possível Aqui só tem areia e mato Brenner Não tem lugar nenhum Só se ferram bem dessas moitas Brenner Oi Lá na hora eu tava viajando com o mar O que a gente tá procurando mesmo? Água Água, né? Eu acho que é Água 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 Pista Anny Tem um copo gigante ali no meio da duna É uma miragem? Não Acho que eu tô vendo também Rinaldo É outro papel igual Gui, Brenner Guilherme É um papel igual o da praia O que é isso? Parece um desenho de um fogo Um fogo? Gui Brenner Brenner Vem pra cá Guilherme Água 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 Aqui, Brenner Água Tá seco Vocês beberam toda a água? Não tem água, gente Eu acho que isso era respeito de outra pista Dentro desse copão tinha isso aqui Hugo, mas a gente não tava caçando água? Não, isso é o contrário do que a gente tava procurando Gente, é outra pista 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 pra carta dourada Pista na procurando Ah, é verdade Ah, é isso que a gente tava procurando Possível até vir de lá mesmo alguma coisa É Precisa a gente ver de vocês pra gente pensar junto O que é que pode ser isso? O que é que isso aqui pode significar pra gente achar a próxima pista pra encontrar a carta dourada? Fogo, fogo Põe fogo É, coloca fogo Joga fogo Mas a gente não tem nada pra botar fogo Vamos usar o fósforo então Hã? Você tem o fósforo, Brenner? Você tem só um fósforo esse tempo inteiro? Não tá no meu bolso aqui Mas por que você anda com o fósforo no bolso? Você não anda com o fósforo no bolso? Eu não Pelo amor de Deus Você anda com o fósforo no bolso? Não, ainda mais um Cara estranho Você deveria aderir a essa técnica, isso salva vidas Sai, põe aí Tem que tapar do vento Isso Tá, vamos... Vamos proteger ele Vai, protege o vento Mas como é que eu vou acender esse fósforo? Ah, me enxergue Você anda com fósforo e não anda com nada pra acender Não, mas a gente tem que acender em algum lugar Se não pegar isso aqui No madeiro, é Será que é só com a caixa mesmo que vai acender o negócio, velho? Não abre ele Você tem uma caixa de fósforo? Por que isso é muito estranho, velho? Tá, tá pegando fogo, vai dar certo Vai Tá funcionando? Vem, tá aparecendo essa carta Ai Eu acho que pegou Será mesmo que vai funcionar? Tá funcionando Tá pegando fogo? Meu Deus, tá funcionando Cadê a carta, cadê a carta? Será que das cinzas vai sair a carta? Eu acho que tá só virando cinzas Gente, não tá acontecendo nada Acabou o fogo, mexe nisso aí, vai que tem alguma coisa aí Tuca isso aí Ah, não, sinceramente, viu? Ó, eu tô começando a ficar com dúvidas A pessoa diz que quer ajudar a gente Mas ela não vai direto ao ponto Ai, gente, tá bom Dá umas dicas estranhas Fica dando bolo na gente Calma, às vezes Eu tinha que, necessariamente, botar fogo aqui Eu achei Às vezes a gente tem que procurar algum fogo em algum lugar Vamos olhar ao nosso redor, ó Oi, Renaldo Agora Você tá vendo alguma fogueta? É, a gente tem que procurar, ué Renaldo, eu tô debaixo desse sol Já tá ficando tarde, eu tô com fome Foi mal, mano Eu te ajudei muito já Eu vou embora Vou até pegar meu, posso guardar aqui Fica de boa, tá? Ô, pera aí, o que que é isso? Você não vai me deixar aqui sozinho, cara? A gente tem que procurar a carta dourada Vamos comigo, então, velho Não, não, não Não, ok, vamos comer A gente vai explorar aqui, mano Vamos procurar, às vezes a gente acha alguma pista O Guilherme e a Aninha, tudo bem Eles não querem nem Mas, pô, você tá comigo desde o início dessa, mano Ah, tudo bem Tá, tá Eu só preciso tomar uma água também Mas isso aqui não tem água Vamos procurar, às vezes a gente acha algum fogo Talvez, se a gente for pra ali A gente acha fogo? Nada Talvez pra, pra Talvez a gente espera Talvez a gente espera Porque esse cara das pistas, ele falou Volte aqui amanhã com seus amigos Talvez a gente esperar aqui Ele aparece com a carta dourada E ele tem água, será? Não sei Mas eu vou esperar Eu só vou sair daqui quando eu tiver mais algum tipo de informação Tudo bem Nós estamos até agora aqui nos lugares das dunas Só eu e o Brenner, com sede, cansado Até agora, depois que a gente achou aquela imagem de fogo A gente não encontrou mais nada A gente ainda tá ali, ó No mesmo local onde a gente tava das dunas Nós já rodamos isso aqui Tudo, 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 todos os cantos E nem sinal de nada Eu acho, Brenner, que realmente a gente podia ir embora, mano Não tô com sono, mano Vambora Eu acho que se tivesse algum tipo de pista aqui A gente já teria achado Eu acho que essa imagem de fogo Talvez alguma criança possa ter desenhado Mano, eu vejo, eu só vejo Né? Estrela Lua Tem um pontinho ali Parece um Uma estrela caída Sei lá Eu não sei Peraí Não existe estrela caída assim Não existe, mas estrela cadente, Brenner Não, mas aquilo não vai ser uma estrela caída Cadente O que que cê tá vendo, Brenner? Cê não tá enxergando? Aquilo ali é o quê? É um fósforo, mano Não é nada, não Que fósforo? Fósforo não fica aceso assim, não, Reinaldo Pelo amor de Deus A gente rodou isso aqui tudo, é um vagalume, mano Reinaldo, só que a gente rodou durante o dia Durante o dia não dá pra ver nenhum foco de luz A gente rodou tudo, mano Não é nada, não Aquilo ali é um foco de luz, mano Eu vou lá Vamos lá Vamos lá É um foco de luz A gente tá aqui procurando alguma coisa diferente Aquilo é uma coisa diferente Só vou porque é o seguinte A gente já tá aqui o dia inteiro, eu tô cansado e com fome Isso, 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 vamos ver A gente já tá aqui, agora é só chegar ali E ver, às vezes, sei lá É um pedaço de lâmpada caída Isso é o quê? Isso me parece uma vela Vela? É uma vela Pera, vela tem a ver com fogo, mano Que bizarro Pera aí Será que se eu tirar acontece alguma coisa? Será que essa é a próxima pista? Meu Deus Três Dois Um Não é possível Arranja aqui E aí Não é possível que a gente ficou o dia inteiro Atrás de alguma coisa com fogo E é simplesmente uma velinha dessa Que a gente só faz E apaga Você apagou a velinha Pra ver se acontece alguma coisa, velho A gente tá o dia inteiro atrás de uma pista de fogo O objeto tiver que ter alguma coisa aqui nesse fogo Às vezes escavando igual a gente encontrou na praia Às vezes a gente acha algum baú do tesouro Alguma O que que é isso, velho? É outra carta Outra carta? Não, mano É outro bilhete A gente ficou o dia inteiro aqui Rodando isso aqui Esse é igual o da praia Agora que a gente achou uma vela Vai ter um Mano, é igual o da praia Parabéns Você é muito determinado Agora volte para casa E aguarde mais instruções Você tá de sacanagem Que a gente ficou o dia inteiro Aqui com frio Com calor Com sede Mas foi um choque digitando Sensações Pra ter uma cartinha lera ou lera Quando a gente achou uma vela Vem aqui Vou voltar pra cá Eu acho que vai ser melhor Mano Mano Eu tô muito bolado, velho Eu devia ter ido embora junto com o Guilherme e com a Ninha Eles vão rir da nossa cara, velho Porque um desenhozinho com uma chama Ia levar a gente pra uma velhinha E sabe o que eu tô achando estranho? O quê? Ou aquela vela tava ali desde esse dia E a gente não viu o passo despercebido Ou alguém colocou ali depois Porque a gente tinha vascular daquela área É verdade Ah, mas eu acho que a gente só viu depois que escureceu mesmo Vamos embora, velho Vamos embora daqui logo Inacreditável, mano Pelo menos agora a gente vai beber água Vamos embora Tchau, tchau. Tchau.